Oi galerinha, se inscrevam no canal, Miki e Luiz. Dispultivo, sininho de novo, com exceção pra não perder muito nenhum vídeo. E bora pro vídeo! Pra evitar o contato, a interpretação foi correta. Olha o Atlético chegou com o perigo, gol! O Atlético tava insistindo, tava buscando, ele passou pra marcação, Churê. Vitor faz o gol! Aqui tem o mérito do Vitor, do Vitinho.